O direito de uma criança não tem preço, mesmo que só por um dia. É o que pensa este empresário de João Pinheiro. Dono de uma rede de supermercado, ele resolveu investir parte do lucro numa festa para as crianças, com direito a brincar e lanchar. E o resultado não poderia ser melhor. A criançada aproveitou. O retorno maior é de realmente ver o sorriso de cada criança, de cada pessoa. É muita alegria para a gente poder contribuir e fazer com que a criança sinta importante. Cada um aqui, em cada brinquedo, você pode observar que tem uma alegria enorme, uma alegria exagerada no rosto de cada um, a felicidade transborda. Então, assim, isso não tem preço. O evento aconteceu na Praça Luzia Mendes Romero. No aluguel dos brinquedos e no lanche, foram gastos mais de 10 mil reais. Os ajudantes foram os funcionários dos supermercados. Você vê no rosto de cada criança um sorriso, uma alegria, né? É muito emocionante. Você poderia estar de folga em casa, ou descansando. Pois é, mas nós viemos aqui para fazer a alegria da criançada. Cerca de mil crianças passaram pelo local nas quatro horas que duraram o evento. Os pais aprovaram a ideia. E o dia das crianças não passou despercebido. Principalmente para as crianças que não têm condições. João Pinheiro já é carente de um divertimento para as crianças. E, mais uma vez, eu quero parabenizar o Herbert e toda a sua família pela ideia, pelo apoio. E a alegria de estar junto com a criança. Você vê o Herbert, os filhos dele, todo mundo trabalhando, o pessoal do supermercado, porque hoje seria um dia de folga. Está aí dando o seu tempo para as crianças, poder divertir um pouco com as crianças. Atenção para a guardaagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1... Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular